Olá! O nosso curso de Matemática e Raciocínio Rógico volta hoje com mais uma questão. Essa é uma questão solicitada pelo aluno Michael Aguiar. Ela diz respeito à aritmética, à contagem e à geometria, a princípios de contagem e simetria, dentre outros assuntos. É a chamada questão da mesa redonda. Foi uma questão solicitada na Olimpíada da Brasileira de Matemática na Escola Pública, a chamada OBMEP. Foi a prova da primeira fase, no ano de 2005, no nível 2, a questão de número 13. O anunciado desse problema é o seguinte. Para uma atividade com sua turma, uma professora distribuiu 100 cadeiras em volta de uma grande mesa redonda e numerou-as consecutivamente de 1 a 100. A professora, que é muito caprichosa, colocou as cadeiras voltadas para o centro da mesa, mantendo a mesma distância entre cada cadeira e suas duas vizinhas. Qual é o número da cadeira que ficou exatamente à frente da cadeira para o número 27? Em primeiro lugar, para problemas desse tipo, a gente deve tomar bastante cuidado e deve tomar uma atitude positiva para resolver a questão. Não ficar somente raciocinando e muitas vezes até com a atitude pessimista de que não sabe resolvi-la. Bem, se a gente puder desenhar alguma coisa, se puder refletir, sobretudo se a gente dividir a questão em partes para depois entendê-la de modo. De cada parte possa complementar-se e dar um todo da questão. Então, a gente divide, ordena e tenta resolver a questão. Vamos aqui, de acordo com o enunciado, fazer a resolução. Veja bem, para uma atividade com sua turma, uma professora distribui 100 cadeiras em volta de uma grande mesa. Então, em primeiro lugar, nós já sabemos que nós temos aqui 100 cadeiras. 1, 2, 3... 99 e 100. Perfeito. 99 e 100. A partir daqui, ela distribuiu essas cadeiras em volta de uma mesa redonda. Vamos aqui dizer uma mesa redonda, não é? Supor que aqui é a nossa mesa redonda, certo? E numerou-as consecutivamente de 1 a 100. Então, vamos supor que a primeira pessoa, essa daqui, é a pessoa do número 1. Aqui nós temos a pessoa número 2, não é? E assim, sucessivamente, aqui nesse sentido, não é? E a gente vai terminar bem aqui, indo por aqui, vai, 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 vai. Não é? E termina aqui na pessoa de número 7, perfeito? E teria essa daqui. Mas a professora, ela fez o seguinte, ela, como o enunciado, ela é muito caprichosa. Ela colocou as cadeiras voltadas para o centro da mesa, mantendo a mesma distância entre cada cadeira e as circunstâncias vizinhas. Ou seja, se eu tiver aqui no centro da circunferência, né? Evidentemente, que isso aqui vai ser um raio, né? Esse cidadão aqui com o número 1 vai ter o oposto a ele com o número que a gente não sabe. Vamos aqui chamar de um número... Terrogação, perfeito? Mas, nós queremos exatamente o seguinte. A mesma distância entre 1 e 2 é a mesma distância entre 1 e 100, não é? Então, qual é o número da cadeira que ficou exatamente à frente da cadeira número 27? Então, se a gente for aqui, ó... Vamos supor que a cadeira 27 está por aqui, perfeito? Cadeira 27. Está aqui a cadeira 27. Bem, a professora disse o seguinte. Se ela distribuir uniformemente, então se eu pegar aqui e passar, né? Uma diagonal que passa pelo centro, obviamente que eu vou ter uma pessoa aqui que é o oposto de 27, não é? Então, esse oposto de 27, eu vou chamar, por exemplo, que seria... O número... A, perfeito? O número A. Vai, isso. Então, o que é que acontece? Ela disse o seguinte. Distribuiu 100 cadeiras de modo que elas ficam consequentemente 1 a 100 e as cadeiras voltadas para o centro da mesa, mantendo a mesma distância entre cada cadeira. Então, elas são perfeitamente siméticas, duas ou duas, não é? E a distância entre duas cadeiras e o mesmo, né? Esse número 1 e o número 12, o número número 100 é a mesma e a 5 de mais duas. Então, vamos aqui refletir. Ora, pessoal, eu não tenho 100 cadeiras aqui, mas eu já tenho duas cadeiras aqui, que eu posso dizer que elas já estão determinadas. Eu sei o seguinte, que a metade fica de um lado e a metade fica do outro. Então, aqui eu tenho uma cadeira e aqui eu tenho outra cadeira. Perfeito? Ora, se eu tenho 100 cadeiras no total, se eu tenho 1 aqui e 1 aqui, eu tenho 12 mais 1, 2. Eu tenho 100 menos 2. Então, restam 4 cadeiras. Resta 9, 1 tem 1. Perfeito? Se a figura está perfeitamente simétrica, significa o quê? Que eu tenho 98 cadeiras aqui, somado com aqui e dá 98. Então, em cada lado, eu vou ter apenas a metade, não repõe esse vídeo por 2. Então, eu teria 49 cadeiras. Ou seja, eu tenho 49 daqui para cá e tenho 49 daqui para cá. Observando-se o número 271. Perfeito? Então, se eu for a partir daqui, eu saio do número 1, vou, vou, vou para o 27, né? Chego aqui. Aí, para eu saber qual é o que eu tenho para cá, né? Qual é o que eu tenho para cá? Eu estou no número 27, né? Então, eu adiciono, por exemplo, 49 cadeiras. Mas 49 cadeiras são as 49 cadeiras aqui. Para eu chegar no A, eu tenho que adicionar mais 1, porque é o próprio A. Perfeito? O próprio A, para eu chegar nele. Para ele entrar também na nossa contagem. Aqui é o princípio fundamental da contagem. O chamado MFC. Princípio fundamental da contagem. Eu tenho aqui 27. Eu somo 49 que estão aqui, porque não inclui esse A. E boto mais um A, que só é 1 cadeira. Então, vamos fazer aqui esse somatório. 7 mais 9, 16, mais 1, 16, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 77. A resposta de nossa questão, portanto, é o número 77. Que está exatamente no item aqui, que nós temos B de bola. Grato pela atenção e continue nos assistir, a prestigiar nosso canal, a avaliar nosso canal e, sobretudo, a se inscrever em nosso canal e mandem seus comentários. Grato.